Galera, eu gostaria de dizer que o canal vai acabar. Brincadeira, meu jovem mancebo! Era só pra ver se você tava esperto, esperto aqui nesse vídeo. E tudo que eu quero hoje é terminar esse dia na minha fazenda, guardar os meus boizinhos aqui e visitar a minha amada Penny. Pierre, Luiz, vamos? Bora voltar pra dentro do celeiro, vamos? Vamos, pra dentro, Luiz, não me faça te obrigar. Bom, tá tudo feito, agora eu só preciso buscar uma fro, uma frozinha muito bonitinha pra minha amada, porque eu vou conquistar o coração dela aqui pela centésima vez. Mas tudo bem, deixa pra lá, isso não vem ao caso. Aqui na biblioteca... É, não sou eu que tô entrando, é o Sam. O que ele tá fazendo aqui? E aí, Penny? Como vocês estão? Oi, Sam. Estamos fazendo exercícios de matemática. O que veio fazer aqui hoje? É, o que você veio fazer aqui, seu mequetrefe? Bem, eu tô sem criatividade. Então vim procurar livros do meu cantor favorito, Reginaldo Rossi, pra me inspirar. Cantor favorito, Reginaldo Rossi? Como assim? Grande Reginaldo, hein? O Sam é fã. Gostei. Perguntei ao Gunter, e ele nunca ouviu falar. Como assim, Gunter, você nunca ouviu falar, seu sem cultura? Você disse Reginaldo Rossi? Eu adoro ele! Quê? Como assim, Piri? Não é nada a sua cara? As músicas são incríveis. É verdade. Nossa, você gosta dele também? Olha a cara de espanto do Sansão. Nunca imaginaria isso. Eu também não, isso eu vou concordar contigo. Se quiser, posso te ajudar. Tem uns livros legais sobre ele. Vincent, Jess, façam os exercícios 7 e 8. Vou ajudar o Sam, e já volto, ok? É, calma aí, eu não tô gostando muito dessa conversa aqui não, né? Vem comigo. Como assim, eu vim visitar aqui, trazer a minha florzinha pra ela? E o Sansão chegou antes aqui. Olha, mas eu vou rir. Eles devem estar cantando um Reginaldo aqui. Devem estar cantando Garçom. Bom, mas chegou a minha vez aqui. Deixa eu dar a minha florzinha pra Penny. Para mim? Nossa, obrigado. Não, pra você não, moleque dos infernos. Que saco. Perdi minha flor, velho. Estou ensinando Vincent e a Jasmine hoje. Eles são muito levados, mas é bom fazer a diferença na vida de alguém. Ah, sim, as crianças, Penny. Eu adoro crianças, sabe? Haha, ô moleque, sabia que a sua mãe te odeia? Gunter, seu sem cultura, você não gosta de Reginaldo, cara? Nem conhece? Mas, ó, eu não curti essa conversa aqui do Sam, não, cara. Mas tudo bem, eu vou tomar a minha joja cola aqui, talvez seja por isso que eu tô nessa maré de azar, mas amanhã é um novo dia e eu vou ter a oportunidade de dar uma florzinha pra ela. Pierre e Luiz, bom dia. E, ô, Sam, vamos tirar satisfação aqui agora. O que será que a Penny está fazendo agora? Sai de perto de mim, cara. Seu filho da mãe. Opa, não vi você, Edu. Beleza, brother? Brother? Eu estou sentindo uma treta. Não vem com esse papinho de brother, não, hein, cara? Como assim? Eu tô louco. Você tá tentando furar o meu olho e tá me chamando de brother? Mas, ó, eu vou respirar fundo e eu não vou partir pra violência. Penny, eu trouxe outra florzinha para uma flor como você. É claro que parece especial. É um presente especial. Ah, sabe? Acho que eu deveria levar as crianças a um passeio um dia. Talvez para a floresta. Me leva, Penny. Eu adoro... Ah, você sabe, o Vincent. Eu tenho um carinho enorme por essa criança maravilhosa e linda. Mentiroso! Bom, mas eu preciso dar um jeito nessa ameaça aqui, né? Prefeito? Ah, sabia que poderia te encontrar aqui, seu velho safado. Só estou aqui para garantir que todas as necessidades comerciais da Marnie sejam atendidas. Ah, deixa de papo furado, tá, seu velho? Ó, seguinte. Eu te perdoe e paro de zoar você se você der um jeito no Sam, hein? Manda eles embora, aumenta o imposto, dá seus pulos, velho. Senão já sabe, né? E quanto a você, Sam, seus dias estão contados... Penny? Oi, Sam. Como assim outra cena desses dois? Vim trazer o livro que o Vincent esqueceu. Ah, esse moleque de novo dando trabalho para mim. Ele não está. Acho que foi na casa da Jess. Bem, eu volto outra hora. Isso, volta. Não volta nunca, Penny. Até mais, Sam. Pera aí, Penny. E como assim, pera aí? Na verdade... Queria que você ouvisse a música que estou compondo. Ah, malditos músicos, cara. Sabe, você me recomendou o livro do Reggie. Reggie? Eu vou ter que rir, cara. Eu adoraria, Sam. Vamos para o meu quarto. Minha guitarra está lá. Olha só que pouca vergonha é essa aqui, gente. Como assim? Vamos para o meu quarto. Você não tem respeito, não, ô Goku. Toca essa porcaria de música, então, vai. Ô, Kent, vamos dar um jeito nesse cara. Eu te dou essa bomba se você me ajudar. Puts, esqueci que é o pai dele. Deixa pra lá. Seguinte, galera. Preciso da ajuda de vocês. Vamos fingir que foi um acidente. Bom, agora que os meus planos maquiavélicos estão no esquema... Hã? Um pássaro? Não, um avião. O que a Penny está fazendo aqui, hein? Ah, não, pobrezinho. Você deve ter caído do ninho. Deixe-me te ajudar. Ah, o que esse cara está fazendo aqui de novo, velho? Opa, e aí, Penny? Pegando manga na árvore? Meu Deus. Olha, esse é o jeito do Sam chegar nas meninas, hein? Na verdade, eu estou ajudando esse passarinho que caiu do ninho. Hehe, sua cara, Penny. Sua cara é o que eu vou amassar, cara. Vim aqui te ver. Vim aqui te ver. Acho que subi muito alto. Não sei como vou descer. Eu ajudo, eu ajudo. É... Eu posso te ajudar, se quiser, né? Oh, God! Tá, pula que eu te seguro, Penny. Viu? Te peguei. Que filho da mãe! Hum, Sam, pode me colocar no chão agora? Foi mal por te deixar desconfortável. Cara, eu fiquei desconfortável com isso. Imagina, Sam. Tudo bem. Então, vamos passar um tempinho juntos? Ah, não. Filho da mãe de passarinho causou todo esse problema pra mim. Mas que pouca vergonha é essa daqui. Cadê o Goku? Agora eu acerto ele. Ah, oi, Penny. Você viu o Sam? Tudo culpa de vocês, hein? O Pierre e Louis, esse bando de boi aqui que não ajudou. Mas tudo bem. A minha sogra tá aqui do meu lado. Rapaz, ah como eu gosto dela. Eu vou tomar coragem. E ela me aprovou, hein? Vou tomar um chazinho. Oh, o que que é isso? Ei, o passarinho que causou aquela cena melosa agora há pouco. Filho da mãe de passarinho mequetrefe. Mas beleza. Eu tô com a aprovação da Pan. Tô com o buquê. E agora eu vou pedir a Penny em namoro, hein? Cena bem romântica. Que, por sinal, eu não tô nela. É o Sam de novo. Eu não estou suportando mais. Aí está você. Pensei que você não viria, Sam. Você sabe que eu não iria furar, Penny? Não com você. Ah, bem, parece que somos só nós. Sabe por que te chamei aqui? Não sei. Aposto que queria ver meu rostinho bonito. Olha, dá tempo de trocar esse babaca por mim ainda, Penny. Pensa bem. Claro que não, besta. Como posso dizer? Queria te dizer algo já tem um tempo. Sobre como me sinto. Seria muita ilusão da minha parte achar que ela ia dar um pé nele e falar que quer ficar comigo? É, ué. Não fala, não fala, não fala. Não paro de pensar em você, Sam. Não, velho. Não é possível. Cara, agora acabou pra mim. Nunca me senti assim por ninguém. Mas como assim não sentiu nada assim por ninguém, Penny? E eu? E a nossa história? Sinto mesmo por você. Ah, não, velho. Agora acabou esse negócio aqui. Não é possível. Se beijaram, pronto. Agora eu tô oficialmente habilitado a participar aqui do clube do prefeito e do Pierre, que eu tanto zoei. Dá-lhe sofrência, Reginaldo. Você já cansou de escutar. Ai, minha cabeça, velho. Não bebam chá. Isso faz mal, tá, crianças? Bom, mas acho que tô no fundo do poço. Nada pode piorar. Edu, convidamos você para o nosso casamento hoje às 17 horas no centro. Penny e Sam? Cara, eu devo ter sido muito desgranhento pra sofrer tudo isso. Eu não mereço, mereço? Não, não respondam. PS. Tô casando, mas o grande amor da minha vida é você? Rapaz, esse velho BQ Trefe aqui deve tá adorando ver eu me lascar. Aliás, quando é que eu me lasquei tanto num vídeo quanto hoje, hein, gente? Brincadeiras à parte, esse mod de rivalidade amorosa que é bem legal, hein? Se você quiser jogar por sua conta e risco, eu vou deixar o link aí pra vocês. Valeu aí, galera. Obrigado por assistir essa bobagem toda. Até a próxima!